E aí pessoal, bom dia, bom dia! Tô gravando esse vídeo antes das 7 horas da manhã Deu um plin aqui O pessoal sempre me comenta sobre dinheiro no YouTube André, quero ganhar Quero ganhar meu emprego O que eu tenho que fazer para entrar no YouTube Quantas visualizações eu tenho que fazer Esse tipo de coisa O pessoal me pergunta muito isso Porque parece que Parece que ficou uma coisa fácil Hoje você criar um canal no YouTube, criar uma fanbase Crescer e tudo mais Eu não quero jogar um balde de água fria No sonho de ninguém, muito pelo contrário Sempre fui um dos poucos YouTubers Do Brasil que mostra os meus ganhos No YouTube, não tô nem aí pra isso Mostro mesmo abertamente Até pra pessoas terem como um termômetro Saberem, será que vale a pena eu largar meu trabalho E tudo mais Eu obviamente não recomendo que ninguém largue o trabalho E comece um canal no YouTube Eu acho que você tem que ter o seu trabalho E ter um canal no YouTube como Algo secundário Como um passatempo, como um hobby Quando a coisa começar a dar um pouquinho de dinheiro Você usa o seu próprio canal como termômetro Mas eu vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês Que me deu um plim Agora eu estava fazendo uma análise ali Quanto será que as pessoas teriam que ganhar De fazer de visualizações no YouTube Para viver de YouTube Se a gente for parar pra pegar aqui Deixa eu ver O Bruno Musa fez uma thumb Muito parecida com a minha Muito legal Se a gente for parar pra pensar Eu estava fazendo essa tabelinha aqui manualmente Olha a tabelinha que eu estava fazendo manualmente Eu tenho esse costume Não é só nas lives que eu abro o Notepad E começo a escrever Na minha vida normal Eu abro o Notepad E começo a escrever coisas também E daqui a pouco Ah, eu vou fazer um vídeo sobre isso Tá ligado? E eu estava compilando, né? Quanto que ganha no YouTube as coisas Quanto que dá de visualizações Quanto é o salário mínimo Quantas visualizações teria que ter Para ter um salário mínimo Aí eu pensei Caraca, velho Será que se eu botar isso aqui no chat GPT Ele não me entrega essa tabela pronta? E sim Ele entrega essa tabela pronta pra mim Então, tipo assim A gente pode ver os dados Muito fácil Aqui no chat GPT, tá? Galera, olha só O que a gente tem que saber Duas informações importantes, tá? Duas informações extremamente importantes Quanto dá pra ganhar hoje no YouTube? Em média Fazendo um canal aqui Como o meu, né? Tanto o de hardware Quanto o de política, né? Eu acho que já abrange bastante coisa aí Tu vai ganhar cerca de R$4,50 E R$5,50 Por mil visualizações no YouTube Tá? Esse é um valor bem sólido É um valor que tem Tido já há um certo tempo No Brasil Tem tido Tá errado isso, né? Que tem Sido pago pelo YouTube Há bastante tempo Isso aqui já é o valor líquido O valor que vai cair na tua conta E você ganha De R$0,00 a R$0,24 A cada mil visualizações de shorts Tá? Isso é padrão Também Há bastante tempo Os meus piores shorts Ganharam isso E os meus melhores shorts Na verdade Os meus melhores shorts Ganham até R$0,26 Mas foi um único caso Então Acabei não Acabei não colocando aqui Acabei colocando R$0,24, né? E todo superchat Todo membro do canal O YouTube leva 30% Isso aqui tudo O YouTube também já levou 30% Mas esse aqui já é o valor líquido descontado E aí Eu falei para o cara Para o chat Eptei também Para o Copilot Eu falei Olha só O cara que ganha um salário mínimo hoje Quantas visualizações ele tem que ter Para ganhar esse mesmo salário mínimo No YouTube E ele botou aqui Visualizações diárias Em vídeos longos Tu tem que fazer 8.500 views hoje No YouTube por dia De 8.500 a 10.400 Dentro daquele valor de 4.50 a 5.50 Tu tem que fazer entre 8.500 a 10.000 views por dia Para você ganhar um salário mínimo Fazendo vídeos normais no YouTube E em vídeos shorts Tu tem que fazer entre 196.000 e 500.000 views por dia É um número absurdo Sabe quando tu vê aqueles shorts Nossa o short desse cara deu 1.000.000 de visualizações Cara o cara ganhou uma mixaria ridícula Só que o cara tem que ficar grindando todo dia Todo dia tem que ter uma dancinha nova Para ele conseguir manter as visualizações dele Eu acho que um valor mais agradável Acho que uma meta muito mais interessante Para muita gente Seria ganhar um salário de 5 pau Ganhar 5 pau no Brasil hoje É uma coisa Uma coisa bem interessante já Tu teria que ter entre 30.000 e 37.000 views por dia Por dia no YouTube Para conseguir ganhar esses 5.000 reais em visualizações Então bem interessante mesmo 30.000 views por dia Não é pouca coisa Dá quase 1.000.000 Aqui se a gente for arredondar Entre 30.000 e 37.000 Dá 1.000.000 de visualizações por mês Só para vocês terem uma ideia Esse mês de setembro foi o primeiro mês Que eu consegui fazer 1.000.000 de visualizações no YouTube Isso nesse canal Eu já tenho outro canal Que eu já consegui bater bem mais que isso Mas entre Papa Hardware e Papo Libertário Eu consegui bater o meu primeiro milhão Eu juntei os dois canais E eu consegui fazer 1.000.000 de visualizações Pela primeira vez na história Eu nunca tinha batido 1.000.000 de visualizações no mês E 10.000.000 por mês Aí o número obviamente duplica É um número bem alto Eu tenho aqui a tabelinha que eu pedi para o Copilot fazer também para mim O Copilot dividiu em vídeos longos e shorts aqui também Ele colocou até os valores O valor do CPM O valor da visualização Achei que ficou um pouco dados demais na tela Mas o Copilot também conseguiu compilar essa tabelinha para a gente Primeiro ele compilou essa tabelinha aqui Eu sei que eu já tipei na verdade Primeiro ele compilou essa tabelinha E aí eu pedi para ele fazer a tabelinha de botar valores diários também Então cara, olha só Para ganhar 5.000.000 por dia não é fácil André, eu estou querendo criar um canal sobre Lego Um canal sobre HQs Eu estou querendo criar um canal sobre outros conteúdos Claro que esse CPM aqui De 4,50 e 5,50 Vocês tem que entender o seguinte Tem canais com o CPM ali O ganho por milhar menor Menor geralmente é Gameplays Gameplays é uma coisa tão saturada no YouTube Que isso paga menos Geralmente paga bem menos Ou vídeos mais infantis de Minecraft Paga um CPM bem menor Política Esse tipo de coisa É 4,50 a 5,50 O maior CPM É sobre economia e finanças Esse sim é o maior CPM Que tem no YouTube hoje É de 8 a 16 reais É de 8 a 16 reais Canais de economia e finanças Canais focados nisso Eu fiz um vídeo de economia O CPM vai ser 8 Eu fiz um vídeo de gameplay Não, depois que o YouTube te colocou Numa categoria É muito raro você sair Então existe uma diferença Existe sim Uma diferença Existem também Teu canal é voltado Para um público mais Infanto-juvenil Ou para jovens adultos Sei lá Entre 16 a 22 anos Tu vai criar Conteúdo para essa galera Pessoal Isso aqui tem o CPM ruim Tem o CPM ruim Vai ser sempre Os CPMs mais baixos Porque Jovens Jovens Geralmente não tem dinheiro Criança não tem dinheiro nenhum Criança só tem poder de influência Então aqueles vídeos de infantis Que tem bilhões de visualizações Aqui lá o CPM foi bem baixo Mas olha só Um jovem Se tu fizer vídeo para jovens Geralmente o CPM também é mais baixo Porque jovem Não tem dinheiro A moral é essa Aí pessoas de 25 a 35 O teu CPM começa a melhorar Os melhores CPMs é de 30 a 40 anos Geralmente é isso Que é boa parte do meu público Acho que metade do meu público tem mais de 30 anos Então é um CPM bom Entre aspas Mas só dando um exemplo aqui para vocês Algo do tipo Mas e aí André Eu quero abrir um canal de Lego Eu quero abrir um canal do conteúdo A e B Cara Minha dica fundamental Pega os 5 canais ali que tu mais olha Os 5 canais que tu mais gosta E tu vai acessar esse site chamado Social Blade Social Blade Social Blade Social Blade E aqui você vai colar o nome do canal Que você quer pesquisar Então você vai lá no Youtube Vamos lá no Youtube Nós vamos pegar aqui o meu canal Vamos pegar aqui o Papo Libertário Pega o Papo Libertário aqui E você vai ver esse arroba aqui Esse arroba Você copia esse arroba Você vai lá no Social Blade E cola lá Que é na verdade a URL do canal O meu é youtube.com.br Arroba Papo Libertário Exatamente como está escrito aqui Aí você cola aqui E você vai poder baixar aqui E dar uma olhada Quando está todo verdinho É tão bonito Você vai poder ver os subscribers Quantos inscritos o canal vem recebendo por dia E a quantidade de views que o canal vem recebendo por dia E aqui no final Se tu botasse em ver o mês inteiro Vai mostrar que eu recebi agora nesse último mês 319 inscritos por dia É um número completamente absurdo É muito alto esse número E eu tive 19 mil visualizações por dia A gente está nesse momento com 597 mil visualizações Algo do tipo E o Social Blade faz isso Então quanto que eu ganhei? Quanto que tu ganhou então André? Então você vai botar aqui 19 mil Vamos arredondar para 20 mil Para ficar mais bonitinho Eu ganho 20 mil Vezes os 30 dias Vezes 4 e 50 Eu ganhei entre 2 e 700 A 20 mil Vezes 30 dias Vezes 5 e 50 Então entre 2 e pouco E 3 mil e poucos reais Somente em visualizações Tem os membros do canal Obviamente tem coisas adicionais Tem gente que não vive de visualizações Mas vive de donates Via LivePix por exemplo O LivePix leva 5% dos donates E deu Isso vai diferenciar muito Do teu público Vai diferenciar Não tem como a gente quantificar isso aqui Uma coisa que eu posso dizer para vocês É que para mim funcionou muito bem Foi quando eu troquei o Tipa Eu troquei o Tipa para o LivePix Então o Tipa eu usei por muitos anos O pessoal estava incomodando demais André, troca para o LivePix Porque lá tem voz gerada por IA O pessoal manda sempre piadinha O pessoal manda você a merda Com vozes diferentes e engraçadas Galera, no Tipa eu ganhava cerca de 400€ por mês No LivePix facilmente mais de mil Facilmente mais de mil Então tipo assim Facilmente que eu digo Foi mais fácil Eu acho que eu nunca ganhei um Tipa mil reais Sei lá No mês Mas o pessoal manda piadinha idiota Na tua live Manda coisas legais E coisas não tão legais Mas saiba que pelo menos você Vai ter mais possibilidade de ganhar dinheiro Com o LivePix Do que Se eu botar as lives libertárias Aqui passa de dois mil reais Mas como a live libertária É algo meio que a parte Algo meio que único do canal Eu prefiro não colocar Então tipo assim Galera Tem os donates Tem os membros do canal Tem os LivePix Claro LivePix aqui também tem A questão de tu oferecer alguma coisa Em troca pra eles O meu membro Founders O cara pode falar comigo todos os dias Eu tô todos os dias lá no Discord Conversando com a galera E eu tô falando meio baixo Assim esse vídeo Por causa do Por causa que a minha feminina As minhas gurias estão dormindo Minhas filhas estão dormindo Aqui do lado Mas vocês podem ver Esse social blade Ele é interessante Porque Porque tu pega Os canais aqui Que você mais segue Canais do ramo Do nicho Que tu quer fazer E coloca aqui E dá uma olhada Olha Não veja os maiores Porque os maiores Vão ter números Completamente absurdos Números surreais Números que não vão refletir Tanto O que tu pode alcançar Na verdade Não quero desmotivar ninguém Mas eu quero mostrar pra vocês Que realmente Esses números Dá pra te tirar Aqui um valor sólido Dá pra te entender Ó Esses caras fazem um trabalho Mais ou menos assim Eu vou querer fazer um trabalho Mais ou menos assim Então eu vou ganhar O que eu posso conseguir Ganhar é isso O que vocês tem que entender Que eu acho que é Uma dica fundamental também É que Não adianta saber valores Não adianta saber tudo isso Se o teu canal Não tem Consistência Tu precisa ter consistência Tu precisa ter consistência Tu vai fazer lives Ó Eu faço lives duas vezes por semana Quartas e domingos Faz toda quarta Todo domingo Se programa André Bota dois vídeos por semana Coloque dois vídeos por semana Coloque três vídeos por semana Se programe E siga a consistência Se o teu canal Não tiver consistência Você não vai conseguir Ter nada no YouTube Você não vai conseguir ter público Não vai conseguir ter visualização Não vai conseguir ter patrocinadores Não vai conseguir ter nada Precisa ter consistência Eu até poderia mostrar Para vocês ali Deixa eu mostrar aqui Para vocês Deixa eu pegar O canal Como ficou Só para vocês entenderem O que a consistência Faz com o teu canal Deixa eu mostrar aqui Eu vou tirar uma print screen De uma coisa bem interessante Que são As Abriu o canal errado Desculpa Eu quero mostrar para vocês A questão da consistência Como teve um canal meu Que eu mantive uma consistência Muito boa Mas muito boa Até que chegou Entre aspas No final do mês Agora no último dia E eu não tive consistência Eu vou mostrar para vocês Este gráfico Olha só que loucura Eu vim colocando vídeos Eu vim colocando vídeos Praticamente todos os dias E as visualizações Manteve E aqui Eu não coloquei vídeo ontem Eu não coloquei vídeo ontem Olha o que aconteceu com o gráfico De visualizações É lá embaixo André Aqui tu não colocou vídeo Está mentindo para a gente Mas aqui eu fiz live Live não aparece aqui Mas ela Eu fiz a live E manteve Uma quantidade de visualizações Ali interessante Então Teve isso E na verdade Aqui foi um vídeo Fora da curva Foi aquele meu vídeo Que deu mais de 100 mil visualizações Então ele segurou Por um dia Dois dias Aí eu fiz live E aí passou esse buraco aqui Sem ter uma queda aqui em V Sem ter uma queda em V No Youtube tu vê muito isso Tu vê muito quedas em V Tu não botou vídeo Cai Aí tu botou vídeo Sobe assim Ah André Mas por exemplo Eu tenho um canal com Mil vídeos Dois mil vídeos Cara Nunca vai ficar retinho Nunca vai ficar retinho Tu tem que continuar colocando vídeos Aqui teve um dia Que foi seis vídeos Acho que foi dois vídeos E quatro shorts Colocado nesse dia aqui Então Tu tem que manter A consistência Do seu canal Se você for Extremamente inconsistente O aplicativo O algoritmo Do Youtube Vai te punir Saiba disso Tá Queria saber De vocês aí De casa Quais são Os tipos de canais Que vocês abririam Se você fosse abrir Algum dia Qual o tipo de conteúdo Que você gostaria de seguir Qual que é o tipo de conteúdo Que você gostaria de criar Comenta aqui embaixo Eu acho que é um bate-papo Interessante Pra dar aí um Daqui a pouco Eu quero que tenha mais canais No Youtube Eu vi várias pessoas Comentando nas minhas Láias Cara, eu acho que eu vou fazer Um canal tipo teu Faça Faça Maravilhoso Quanto mais gente estiver Espalhando informação Quanto mais gente estiver Conversando Quanto mais gente estiver Trocando ideias Eu acho que A sociedade só tem a ganhar Com isso Se você gostou desse vídeo Deixa um like Deixa um comentário Que é extremamente importante Grande abraço Até mais